Oi pessoal, aqui vamos abrir mais um produto que chegou na Shopping Vamos abrir aqui mais um produto O que será? O que será esse produto? Ali, opa Abriu um saquinho aí Oi, rapaz, como é o nome disso aí, hein? Uma chinela ortopédica Chinela ortopédica, rapaz, você que tem problema com dor nos pés A chinela é muito boa, ó A macinha não é pesada Ela que achou que era pesada, né? Ela é maneirinha E é, tá com o cara que é bem confortável, né? Vê aqui Puta, que doido Pra dar a lapada a alguém, ó Muito bonito, ó Pra dar a lapada a alguém, só pitel, né? Uma lição de moral Tô brincando, pessoal Olha, não foi cara, não? Não, foi uma facada, não? Então, pessoal, a bíblia não foi cara, não Ouviu aquela bíblia linda que eu tô mostrando pra vocês Foi linda Além de sem crédito Além de, ó A questão de você comprar da Shopee Que você ganha um cartão de crédito lá dentro, viu? Tem uma pessoa aqui que tem um limite até bom lá, viu? E comprou aquela bíblia lá Que não quis revelar o seu limite É de que é segredo Olha aí Muito linda, né? Puxa Lapada é alguém, hein? Muito bom Agora, pra melhorar os seus pés, viu? Quando você estiver andando Ih, como é que é abaixo? Um salto dessa grossura, hein? Fala, Jesus Não machuca Você vai comprar a chinela no mercantil, né? Com uma semana O calcanhar já tá no chão Não machuca Não machuca Muito bom, viu? Ortopédico, viu, pessoal? Quanto foi, hein? Pode revelar o valor aí e tal O povo tá curioso O povo tá curioso Revela o valor aí Revela o valor Revela o seu limite É que na Shopee que você vê Na Shopee Na Shopee 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 Olha Que chinela linda, maravilhosa Epa, quem tá sentindo dor Olha a altura desse bicho aqui, velho Você que é baixinho, ó Vai ficar alto, viu? Entendeu? Você que é baixinho, fica alto Só porque os baixinhos não vão pro hospital, pessoal Porque vão Só pode sair quando tiver alta Mas tá aí Muito legal, viu? Essa chinela aqui Ortopédica Agora você nunca mais vai sentir dor na sua vida Você vai ficar maravilhosa Tá bom, pessoal Até mais Um abraço Tchau 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 Tchau